Muita fé em Deus, muita positividade e que 2021 seja melhor que 2020 De muitas coquistas e muita saúde Dá até vontade de chorar, de ver tudo o que nós passou Fala aí parceiro, maluqueiro, bom e sofrentou Quantos me chamou de fato, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara, ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus manos, corto os dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa eles falar E quanto passa a mim, eu vou comemorar Eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Destino agora eu já, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará Eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Destino agora eu já, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará E nunca falhará Muita fé em Deus E muita prosperidade